As agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul agora podem vender os produtos para todo o país. O Ministério da Agricultura publicou a portaria que autoriza por 90 dias a comercialização interestadual de produtos de origem animal de agroindústrias familiares gaúchas. É importante que a gente saiba que nesse momento uma ação da EMATER junto com o Secretário de Desenvolvimento Rural, junto com o Secretário da Agricultura e os Ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, nós conseguimos de forma emergencial que esses produtos saiam e sejam vendidos em outros locais. Isso vai ser extremamente importante. Então terão algumas condições. Primeiro, que seja fiscalizado como sim. Segundo, nós teremos que ter um documento dos outros estados recebendo esses produtos. E isso, vocês sabem, nesse momento o Brasil inteiro abraçou o Rio Grande do Sul. Não teremos problema. E também estamos fazendo ações para uma aquisição desses produtos para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, para o PNAE, Programa de Alimentação Escolar, e também que esses produtos possam ficar aqui no Rio Grande do Sul. Que eles sejam entregues nas escolas, que eles sejam entregues para as pessoas carentes e que as pessoas possam também se alimentar desse produto que é de alta qualidade. Então é uma notícia muito boa, em caráter emergencial isso está acontecendo. E quem sabe isso não abra portas para que futuramente não existam fronteiras no nosso país em relação a produtos que têm qualidade, que são fiscalizados e que podem ser vendidos aí no Brasil inteiro. Uma conquista para as agroindústrias que estavam com problemas de comercialização em função das enchentes no Rio Grande do Sul. Olá pessoal, meu nome é Eliana, eu sou da agroindústria de leite, doce de leite Estrelate, da cidade de Estrela, que foi muito afetada pelas enchentes. Então eu quero mostrar para vocês aqui hoje que eu faço parte da agricultura familiar. Então a gente produz o doce de leite Estrelate. E como que a gente comercializava esse doce? A nossa fonte principal de renda era nas feiras da agricultura familiar, onde a venda era feita direto para o consumidor. E agora, com essas cheias, infelizmente, todas essas feiras foram canceladas. E fazendo com que o nosso estoque ficasse aqui. Com as feiras programadas que a gente já tinha, então a gente já havia produzido e agora está aqui. Então a gente pede a colaboração de vocês, empresas, puderem juntar aí os seus colaboradores e fazer um pedido maior para auxiliar a nova agricultura familiar a escoar a sua produção. Não sou somente eu, são pares aqui de toda a região do Rio Grande do Sul. Então, isso já está acontecendo. Por isso nós temos que agradecer muitas associações como a AGL, a Associação Gaúcha de Laticínios, que puxou a frente e foi muito rápida e conseguiu, junto ao Mapa, liberar a nossa comercialização. Antes a gente só podia comercializar aqui dentro do Estado. E agora, então, a gente está podendo comercializar para fora do Estado, com a liberação do Mapa que ocorreu agora uns dias atrás. E isso vai ser uma avalia enorme para a gente, para a nossa agricultura familiar, poder escoar a nossa produção também para fora do Estado. Porque o nosso Estado, o Rio Grande do Sul, com calamidade, então fica mais difícil de escoar a produção aqui. Então, com o auxílio da AGL e de outras associações, isso se tornou possível. Então, a gente agradece muito, porque somente unindo forças, nós, produtores, agricultura familiar, junto com as associações, vamos longe, juntos somos mais fortes. Obrigado, gente, obrigado, pessoal da AGL e de outras associações, tornarem isso possível, com auxílio, auxiliando nossos agricultores da agricultura familiar. Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Diante da tragédia que assombra o nosso Rio Grande, estamos unindo forças para seguir em frente. Pedimos que se sensibilizem conosco e nos ajudem a adquirir os nossos produtos, os produtos da Queijaria D'Or, com uma boa quantidade de queijos estocados, devido a feiras que estavam programadas, agora do mês de maio, e devido a essa catástrofe aí, essas mesmas foram canceladas. E se caso, se você tiver interesse, puder nos ajudar em adquirir nossos produtos, entre em contato conosco, apoie a agroindústria familiar, ajude a D'Or, adquirindo os nossos produtos, sabem que se mantém com toda a qualidade, que vocês já conhecem, e aí a gente está trabalhando numa situação com um preço especial, esse volume que a gente tem estocado dentro do mês de maio agora, tá bom? Obrigado! Obrigado!